Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar mostrando como alterar a senha do Virtual Desktop, ok? Para quem utiliza aí o VD, segue o passo a passo muito simples. Bom, você vai clicar aqui, já logado no VD, lembrando, clique aqui no menu iniciar, Segurança do Windows, nessas opções a terceira será Alterar uma senha. Aqui ele vai pedir a sua senha atual, você vai digitar aqui a sua senha atual, e você vai digitar aqui a nova senha que você quer e vai repeti-la aqui. Feito isso, só clicar aqui na setinha de avançar. Ok? Clicou. Se a senha estiver de acordo com as regras de segurança, ela vai avançar. Lembrando que as regras de segurança da senha, ela precisa ter símbolos, números e letras minúsculas e maiúsculas. Então tem que ter esses três tipos de itens e caracteres na sua senha. Bom, é só isso. Valeu! Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço! E aí E aí E aí Obrigado.